Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, não se prejudique se não conseguir cumprir tudo o que lhe pedem, pense em você, reflita antes de se lançarem projetos importantes e não confunda seu otimismo com algo de porte olímpico, você se sente pressionado pelas demandas que são feitas ao seu redor, não deixe que isso tire do curso, você se sente muito cansado fisicamente e precisa recuperar o sono para recomeçar, você chegará facilmente a um acordo e a um compromisso firme e ficará orgulhoso de suas realizações, você deve ser capaz de ver as consequências de seus excessos e ganhar gastando sua energia na mesma proporção, humor, Você se mostrará mais aberto a outras mentalidades, só os tolos se fecham em suas próprias ideias, você não terá que fazer nenhum esforço especial para aceitar a mudança, uma resposta muito esperada está chegando, seus pensamentos se tornam mais claros e você aborda os problemas com sensatez, Você terá motivos para se orgulhar de si mesmo, amor, não fique estagnado em ideias negativas, elas são passageiras, suas frustrações podem se transformar em esperança se você controlar suas emoções, uma conversa séria com seu parceiro se imporá, você estará de excelente humor e cheio de afeto, o que vai fazer você colocar seus planos em prática, Este é o momento de trabalhar em si mesmo e aperfeiçoar alguns detalhes cotidianos que afetam sua vida amorosa, não se detenha em pensamentos sombrios, se você conseguir controlar suas emoções, poderá transformar sua frustração em otimismo construtivo, surgirá a necessidade de conversar sobre algumas coisas com seu parceiro, Dinheiro Você vai sentir um comportamento preguiçoso, convencido de que tudo está indo bem, você esquecerá algumas realidades que deve levar em consideração, a sorte está do seu lado e incomoda todos ao seu redor, as pessoas que você teme não irão ameaçá-lo, eles irão repreendê-lo e forçá-lo a tomar uma posição, mas você sairá vitorioso, Trabalho Hoje você não está focado no trabalho, seu senso metódico será notado pela ausência, não insiste em estar certo o tempo todo, isso pode causar conflitos difíceis de resolver, você não tem o tato e a abertura necessários para o trabalho em grupo, então esforce-se para ser conciliador, tenha um bom dia virgem, até amanhã.